Olá pessoal, tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos. Vamos embora para os nossos temas. O tema de agora é Jan Yaman, se tem alguma proposta de trabalho, algum projeto, algum convite com Demetrius Demi ou com Os Gregoriel. Se esmaram com Os Gregoriel, gente. Então vamos ver, apesar de que ele gosta bastante de trabalhar com ela, já cortou aqui, olha. A Rainha de Paus, o Diabo, Demetra, Perereca, com alguma coisa de amor, mas vamos lá, sigamos. Vamos ver aqui, né, o que, se Jan Yaman tem algum projeto. Vamos ver, tem algum convite, né, para algum projeto. Eu entrei e não falei quem eu sou, né, estou toda alisada. Gente, se você não me conhece, me encontrou por aí no YouTube. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Quero agradecer a todos os novos inscritos, tá? E se você não é inscrito ainda, se inscreve, né, vem para juntinho de nós, tá? Se você quiser conversar comigo, deixar sugestões de tema, ou deixa aí quando tiver comentário aberto, ou vai lá no meu Instagram, no Instagram do canal. Me segue lá e ali pelo chatzinho do Instagram, pode mandar sugestão, pode mandar o seu bom dia, pode falar alguma coisa comigo, tá bom? Então, os contatos serão pelo Instagram. Se você quiser uma consulta particular comigo, me chama no WhatsApp para a gente tratar sobre consulta. O WhatsApp é só para consulta, tá? Liz, como é o seu WhatsApp? Meu WhatsApp também está aí na descrição do vídeo, me chama lá, tá bom? É isso, vamos seguir. Vamos lá para o nosso tema. Vamos ver se tem algum projeto de Jayaman com Ozgegurev. Vamos ver primeiro qual Ozgegurev. Tem alguma coisa nova aí com Ozgegurev? Vamos ver. Jay e Ozgegurev, algum projeto novo? Algum convite para um novo trabalho entre os dois ou para os dois juntos? Vamos lá. Eles se dão muito bem, olha lá, seis de ouro, olha lá. Não, eles não se veem o tempo, apesar de se darem bem, eles têm um tempo em que não se veem, tá? Estão distantes, olha lá, seis de espadas. A Imperatriz, ela casou. Não, gente, eu não vejo não. Para ele com a Ozgegurev, não vejo, tá? Ela está com os problemas no casamento, mas a gente já viu no vídeo aí que eles vão superar. Não, vamos ver com Demetrius Demi, né? Ai, 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 ui, ui, ui. Jayaman tem algum projeto, algum convite para trabalhar junto com Demetrius Demi nesse momento? Existe alguma coisa sendo alinhada, sendo tratada? Ou algum convite feito para os dois trabalharem juntos? Demetrius e Jayaman? 3 de Copas A Temperança O Rei de Espadas A Rainha O Rei e a Rainha de Espadas É, gente, olha, tem, tem, tá? 3 de Copas fala de alguma coisa, sim, tá? Mas não para agora, a Temperança, tá? Algo ainda para daqui a um tempo. Por enquanto, eles estão muito focados aqui nas questões, né? De resolver as vidinhas deles, tá? Ainda não. Não agora. Mais para frente. Tem alguma coisa em vista? Não sei nem se é alguma coisa em vista, ou se é a disponibilidade deles de mais para frente poderem trabalhar junto. Mas não agora, tá? Então, com Demetrius Demi, não é que eu não veja nenhum projeto. Eu vejo, sim, que tem possibilidade, deve ter tido já até algum convite, mas eles acham melhor? Não. A Temperança. Não agora. Não é um não assim. Não, nunca mais. É um não agora não, tá? Que a Temperança é isso. Esperar, aguardar, né? Deixar as coisas aí fluírem. E em relação aos gays, não vejo, tá? Eu vejo até que eles nem têm se falado muito, estão um pouquinho distantes, né? Apesar deles se darem muito bem, aqui, um ajuda o outro, né? Ela deve ter... Aqui acho que deve estar falando daquela questão que ela ajudou muito a ele na época da confusão. Então, assim, eles têm uma consideração muito legal de um para com o outro, mas eu não vejo, eu vejo eles até um pouco afastados, né? Meio distante. Então, eu não vejo que eles estejam tratando de algum trabalho, tá? Porque se eles estivessem com alguma coisa na pauta, para os dois, eles estariam contados, estariam convencido. Então, eu vejo eles até um tempo sem se falarem, tá bom? Então, eu não vejo nada não. Quando é match, sim, alguma coisa ou algumas coisas surgiram, mas eles julgam não ser o momento para isso, né? Então, nos resta aqui, simples mortais, aguardar o momento, a alegria e a felicidade de vê-los na telinha novamente, né não? É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.